A Mara é uma rastreadora de contatos para sua autoridade sanitária local. Ela conversa com as pessoas com Covid-19 e com aquelas com quem entraram em contato. A Mara receberá informações mais precisas se estabelecer uma boa relação com as pessoas com quem fala. Ela também terá mais sucesso em fazê-lo seguir as instruções da autoridade de saúde local. Karim entrou em contato com alguém com Covid-19 e ele agora pode ter a própria doença. A Mara o chama. Ela se apresenta e explica por que ela o está chamando. Ela diz a Karim que a conversa deles é confidencial e que toda a informação pessoal dele é privada. A Mara sabe que o sucesso do rastreio de contatos não depende apenas do que ela diz a Karim, mas como ela diz. A Mara escolhe suas palavras cuidadosamente quando ela fala com Karim. Ela faz diferentes tipos de perguntas para obter informações específicas dele. A Mara ouve Karim com atenção. Ela usa suas próprias palavras para repetir e repetir as perguntas. E confirmar o que ele disse. Isso tranquiliza Karim de que a Mara o está ouvindo e também ajuda a Mara a verificar se ela entende o que Karim está dizendo. A Mara não apressa a conversa. Ela faz pausas para dar tempo a Karim para pensar e terminar o que ele está dizendo. Ela deixa Karim saber que continua a ouvi-lo por meio de pequenas palavras como Eu entendo ou uhum. Durante a entrevista, a Mara não só ouve o que Karim está dizendo. Ela também tenta entender o que ele está sentindo. Depois de saber que pode ter sido exposto a Covid-19, Karim está muito preocupado com sua saúde. A Mara responde a todas as suas perguntas e mostra a Karim que se preocupa com o seu bem-estar, mostrando interesse e tranquilizando-o. A Mara verifica Karim todos os dias durante o período de quarentena de 14 dias. Ao construir confiança e entendimento, ela cria uma relação profissional positiva com ele. Isto permite lhe proporcionar os melhores cuidados e proteção, tanto para Karim como para a comunidade. Mantenham-se em segurança, protejam sua comunidade, façam a diferença.